Olá a todos, o meu nome é Patrícia Cainha, sou naturopata e trabalho com o Microspeia de Camposcuro. Utilizo esta ferramenta nas minhas consultas e com apenas uma gota de sangue consigo especializar e ter uma abordagem de teraplática muito mais eficaz com os meus pacientes. Trabalho na clínica Naturalírio, em Carcavel.